E aí galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo pro canal pessoal, onde estamos? Estamos aqui na cidade de Sorocaba, isso mesmo, olha aqui ó, olha a brincadeira aqui ó, olha a brincadeira que vamos fazer aqui Você já viu essa brincadeira aqui? Olha aqui essa brincadeira hein, interessante essa participação aqui Essa prova aqui que esses garotos aqui ó, eles vão participar, e quem quer ganhar? Aí olha aí, olha aí ó, todo mundo quer ganhar, isso mesmo, olha aí ó, e olha o brinde Olha o brinde hein, olha o brinde, olha aqui o brinde, e aqui ó, os meninos e as meninas aqui ó E as pessoas também que queiram participar, que homem, mulher, casada, a vontade, aqui todo mundo pode participar, isso mesmo Porque olha aqui, é facinho, facinho ó, é só acertar o número aqui ó, que ganha E nós vamos começar aqui ó, com o primeiro aqui ó, pode sentar no banquinho aí ó, que você vai ser o primeiro participante, isso mesmo Como que é o seu nome? Peterson Peterson, ô Peterson, você quer ganhar? Sim Você quer ganhar aí ó, e vai ganhar ainda, e tá torcendo pra você ó, olha o brinde aí ó Se você acertar o número, você já pode pegar o brinde e voltar na fila de novo Ô Peterson, é, é, pega uma fichinha Pegou a fichinha, que número que é essa fichinha? Número 5, isso mesmo ó, você tá no número 5 E se você acertar o número 5, você vai levar o que? Olha o brinde lá ó, e nós vai soltar agora, vai apitar pra você soltar E quando eu apitar você solta a bolinha Olha a bolinha vem descendo, a bolinha vem descendo, olha lá Ela pediu o número 5, ela vem pegando, ela pegou o número 1 Volta na fila de novo que você tem oportunidade pra ganhar Pode sentar Olha aí Mais um participante, como que é o seu nome? Gabriel Ô Gabriel, você quer ganhar Gabriel? Sim Vai ganhar, daí tá torcendo por você rapaz O número 8, olha lá ó Esse menino é ligeiro, ele já tá com o número 8, peraí Num apito você solta a bolinha Soltou a bolinha, a bolinha vem descendo, é o número 8 que ele pediu A bolinha vem descendo Número 1, não foi dessa vez, não foi Mas você tem a próxima vez Olha lá, agora o novo participante, como que é o seu nome? Danilo Danilo, ô Danilo, você quer ganhar Danilo? Vai ganhar, pega uma fichinha aí E olha aqui, essa brincadeira é do tempo das antigas Eu brincava muito com o número 9 Olha lá, o Danilo pegou o número 9 E nós vamos, ó Ele vai soltar a bolinha e se chegar no número 9 ele vai ganhar Danilo tá firme, tá firme com o número 9 Nós estamos torcendo por ele, isso mesmo pessoal Porque aqui ó O pessoal tem oportunidade de ganhar, por quê? É fácil, é fácil essa brincadeira Número 9 Vamos apitar? Olha lá, ele soltou A bolinha vem descendo, vem pegando o número Olha lá, número 6 Quase, quase, quase Mas olha aí, ele tá próximo, tá perto Mais um participante Como que é o seu nome? Cauane? Cauã Cauã, pode pegar uma fichinha, Cauã Olha lá o Cauã Ô Cauã, número 2 Cauã Ele vai ganhar Você quer ganhar, Cauã? Quero Ele quer ganhar, isso mesmo, olha lá Olha lá Ô Cauã, pera aí, no apito da bolinha Mostra a sua fichinha de novo Número 2 Número 2, isso mesmo, ó Capricha, hein Capricha Olha a bolinha Vem descendo A bolinha vem descendo Vem pegando a reta Olha, ela desviou Foi pro número 5 Quase Ela vinha vindo certo no número 2 Olha aí, olha aí Como que é o seu nome? Maria Maria Aí a Maria Agora vai participar Maria Você já entendeu a brincadeira, Maria? Você quer ganhar um pote desse de paçoquinha? Ela quer ganhar Ela vai ganhar Nós estamos torcendo por ela Lá Número 7 A hora que eu apitar Você solta, Maria Olha lá Olha lá Vem vindo Vem vindo Vem virando Vem virando Número 6, Maria Não foi dessa vez Volta na fila de novo Que você tem oportunidade Lá vem mais um participante Mais um participante E aqui, olha O pessoal aqui está Todo mundo torcendo Pra alguém ganhar Mas vai ganhar Isso mesmo Olha lá, olha Como que é o seu nome? Vem vindo É? Murilo O Murilo Você quer ganhar, Murilo? Você vai ganhar Número 8 Isso mesmo, olha lá Murilo Olha aí, olha Apitou Soltou Olha lá Vem vindo O Murilo soltou Olha lá Pendeu pro número 8 Voltou Número 8 Ele ganhou Isso mesmo Pega o seu brinde, Murilo Pega, pega lá Pega lá Você ganhou Você ganhou Ele ganhou Pessoal Aí, olha Pode pegar Pode pegar É seu Você ganhou Olha que bacana Aí, o vencedor Parabéns Parabéns Entra na fila de novo Vai buscar mais Olha, é interessante Essa brincadeira Essa brincadeira Do tempo das antigas Que número que é O seu Como que é o seu nome Laura Laura A Laura Você quer ganhar a Laura Você quer ganhar Olha, espera aí No apito Você solta a bolinha Tá Olha lá A bolinha Vem descendo Vem descendo Olha lá Vem vindo Número 3 Quase 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 Ela acertou Olha lá Essa brincadeira Interessante Faça aí Com os teus filhos Faça aí Na tua casa Com as crianças Porque é interessante É interessante isso Olha aqui É uma alegria Tá aqui no meio Dessa Rapaziada Aqui Desses jovens Dessas meninas E como que é o seu nome Peterson De novo Agora você ganha Agora você ganha Olha no apito Que número que você pegou Número 7 Olha aí Número 7 Número 7 A bolinha vem vindo Vem na reta do número 7 Vamos torcer por ele Desviou Foi pro número 1 Olha o número 1 Mas na próxima você ganha Como que é o seu nome Gabriel Olha o Gabriel Pega a fichinha E olha aqui Gabriel Você prepara aí Que a hora que eu apitar Você solta Olha o número que você pediu Vamos ver O número Número 4 Olha lá Ele tá no número 4 É bastante interessante Essa brincadeira aqui Todo mundo torcendo por ele Ele tá querendo ganhar Um pote de paçoquinha Ele vai ganhar agora Ele soltou a bolinha Vem descendo Vem descendo Pegou a carreira do número 4 Virou pro número 9 Foi pro número 9 Não foi dessa vez Como que é o seu nome? É? Danilo Danilo Ô Danilo Você quer ganhar Danilo? Quero Vai ganhar sim Ó Você vai ganhar Ele tá torcendo por você Número que número que é? Número 5 E olha que eu apitar Você solta a bolinha Soltou a bolinha A bolinha vem descendo A bolinha vem descendo Esse menino vai ganhar agora Olha lá Número 3 Passou perto Passou perto Como que é o seu nome? Cauã Cauã Ô Cauã Você quer ganhar Cauã? Vai ganhar Você Olha lá Número 2 Espera aí No apito da Olha que eu apitar Você solta Ele pegou o número 2 Todo mundo tá torcendo por ele Agora Ele soltou a bolinha A bolinha vem vindo Vem Pegou a reta do número 2 Todo mundo torcendo Uá Número 1 Número 1 Como que é o seu nome? Cauã 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 Você vai ganhar Cauã? Beleza Olha aqui né Tá torcendo por você hein Tamo torcendo por você Um pote de paçoquinha O Cauã está ali preparado Que número que você pegou? Número 1 O número 1 é fácil Ele vai ganhar sim Número 1 Tamo torcendo por ele No apito você solta A bolinha E nós tamo aqui ó Torcendo pra você ganhar Ele soltou a bolinha Vem descendo A bolinha vem descendo Vem Número 1 Ele ganhou Pode pegar Aí ó Ganhou Que maravilha lá Ganhou Isso daí Pessoal tamo aqui Como que é o seu nome? Maria 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 aqui de novo Maria você vai ganhar agora Eu tô torcendo por você Maria Que número que você pegou Maria? Número 9 A Maria pegou o número 9 Pera aí Maria A hora que eu apitar você solta Olha lá A Maria soltou a bolinha Ela pediu o número 9 A bolinha vai indo pro número 9 Ela voltou pro número 1 A próxima vez você ganha Maria Como que é o seu nome? Kelvin Olha que nome Esse nome quase Eu não consigo não falar ele Mas você vai ganhar Aí você tá Nós estamos torcendo pra você Que número que você pegou? Número 4 Isso mesmo Olha lá No apito Você solta a bolinha Olha lá Ele soltou a bolinha Ele pegou o número 4 Olha a bolinha Vem vindo Olha lá Foi pro número 1 A próxima vez você ganha A próxima vez você ganha Como que é o seu nome? É? Carlos 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 Que número que você pegou Carlos? Número 5 E você quer ganhar Carlos? Vai ganhar né Vai torcer por você É fácil Carlos Ó é só acertar o número 5 aí Pera aí A hora que eu apitar você solta A hora que eu apitar você solta Olha lá Ele pegou o número 5 A bolinha vem vindo Vem vindo Olha lá desviou Foi para o número 8 Quase ele ganhou Quase Que número que você pegou? Pera aí Número 1 Olha lá Ele pegou o número 1 Olha aqui Pera aí É Como que você chama? Murilo Murilo Ô Murilo Você já ganhou já? Não ganhou? Já ganhou? Pera aí Murilo Pera aí Ó Ô Murilo Você vai ganhar de novo? Nós está torcendo por você Nós está torcendo por você Espera aí no apito Você solta Ele está ansioso Ele está com vontade de ganhar Isso mesmo Esse menino é vencedor Olha lá Ele está vibrando para ganhar Isso mesmo Murilo É isso daí Nós também está torcendo por você Murilo Olha lá agora Ele soltou a pedrinha A pedrinha vem vindo A bolinha vem vindo Vem descendo Vem descendo Vai indo para o número 1 Vai indo Vai indo Número 1 Ele ganhou de novo Ele ganhou de novo Esse menino é sortudo Olha aí Olha Pega lá Que o prêmio é seu Olha lá Ganhou de novo Que maravilha Como que é seu nome? Laura 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 Que número que você pegou Laura Você pegou o número 7 Você quer ganhar? Sim Olha aí O Murilo já ganhou duas vezes Olha aí Espera aí que Nós estamos torcendo por você E nós temos certeza Que você vai ganhar Porque esse desafio aí É fácil É fácil Mostra o número de novo Para nós Olha lá o número Que ela pegou O 7 Esse é muito fácil Laura Espera aí No apito Você solta Olha lá Laura soltou A bolinha Vem descendo Ela vem descendo Pegou a reta Vem vindo Foi para o número 1 Laura Pegou o número 1 Laura Como que é seu nome? Ô Pedro Que número que você pegou? O número 1 E agora Você ganha ou não? Ganha Olha aqui Nós estamos na torcida Nós estamos na torcida Para você ganhar E olha aqui Vai apitar E você solta a bolinha Vai torcer por você Olha lá Ele soltou a bolinha A bolinha vem descendo A bolinha vem descendo A bolinha vem descendo Pegou o número 6 Pegou o número 6 Como que é o seu nome? Gabriel Ô Gabriel Que número que você pegou? Número 1 Ô Gabriel Ele está torcendo por você Olha aqui É facinha É facinha Olha aqui Brincadeira dos preguinhos Isso mesmo Olha aqui Com as bolinhas Ele vai ganhar E olha aqui Número 1 Ele pegou o número 1 A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Vem vindo Perdeu para o número 1 Foi para o número 7 Foi para o número 7 Vinha vindo na reta do número 1 Foi para o número 7 Como que é o seu nome? Thales Thales Ô Thales Você quer ganhar Thales? E vai ganhar Você pegou o número 1? Pegou o número 1 Isso mesmo Olha aqui No apito você solta aqui Nós estamos torcendo por você Soltou a bolinha A bolinha vem descendo Na bolinha pegou a direção Do número 7 Número 8 Número 1 Ganhou Isso mesmo Olha lá Ele ganhou Como que é o seu nome? Danilo Danilo Ô Danilo Está torcendo por você Danilo É facinho de ganhar Que número Pega o número aí O Danilo pegou o número 1 Olha lá O número da sorte O número da sorte Danilo E nós vai apitar E você vai soltar E vamos torcer por você Olha lá Soltou a bolinha Bolinha vem Número 6 Quase ganhou Quase Quase Como que é o seu nome? Cauã Cauã Ô Cauã Você já ganhou uma vez E vai ganhar de novo? Aí ó Esse é Pensamento positivo Está torcendo por ele Que número que você pegou? Número 1 Número da sorte Vamos ver Vamos torcer para você aí No apito você solta Olha lá A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo A bolinha virou para o número 10 Ela vai indo para o número 1 Foi para o número 6 Não foi dessa vez Estamos aqui brincando Com a brincadeira das bolinhas Isso mesmo E aqui ó Um pote de paçoquinha Já várias pessoas ganhou E esses meninos aqui Estão querendo ganhar mais Você já ganhou já ou não? Não Ainda não? Como que é o seu nome? Kelvin Kelvin Mas ele está torcendo por você Você vai ganhar Número 1 Olha no apito você solta Porque tem certeza Que você vai ganhar agora Olha lá Olha lá Soltou a bolinha A bolinha veio para a reta Do número 1 Foi para o número Olha lá Número 3 Número 3 Quase 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 Como que é o seu nome? Carlos Carlos Ô Carlos Você quer ganhar Carlos? Um pote de paçoquinha Olha Ele está positivamente Aí querendo ganhar Olha lá Olha lá Que número que você pegou Número 1 Olha o número da sorte Aí ó E agora Vai torcer por você Porque nós temos Certeza que você vai ganhar No apito você solta a bolinha Soltou a bolinha A bolinha vem vindo A bolinha vem dançando Na bolinha vem dançando Na prancha Foi para o número 10 Número 10 Quase ele ganhou Foi ó Vinha vindo para o número 1 Foi para o número 10 A Maria Ô Maria Você vai ganhar agora? Vai ganhar Que número 1 Que número 1 que você pegou Maria? Número 1 Aí a Maria Olha A Maria está querendo ganhar A Maria pegou o número 1 Maria No apito você solta Que ainda está torcendo por você A Maria soltou A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo A bolinha vem dançando Vai pegando a nerreta do número 1 Número 2 Maria Quase você ganhou Quase Número 2 Olha lá a bolinha Olha Como que é o seu nome? Hã? Victor Victor Ô Victor Você quer ganhar? Ó Ele quer ganhar Ó O pote de paçoquinha Olha lá Número 2 Ele pegou E olha lá Tá torcendo por ele No apito você solta Porque né Tem ó A torcida é grande Ele vai ganhar pessoal Não vai? Vai Tá fraco isso aí Grita mais alto aí Todo mundo tá torcendo Vai Isso daí Agora no apito você solta Que tem certeza que você vai ganhar Olha lá Soltou a bolinha A bolinha vem vindo Na reta do número 2 Vem vindo na reta do número 2 Pendeu para o número Olha lá Número 6 Ela vinha vindo Numa boa direção Como que é o seu nome? Enzo Enzo Ô Enzo Você quer ganhar? Quero Ô Enzo quer ganhar A fila tá grande Aí o pessoal Muitas pessoas já ganhou Um pote de paçoca Ele tá aqui Olha lá Ele E a Com a mente positiva Ele vai soltar a bolinha No apito No apito você solta a bolinha O Enzo Nós tá na torcida A mãe dele também tá torcendo por ele Nós tem que ter certeza Que ele vai ganhar Pessoal O Enzo vai ganhar ou não vai? Vai Vai Olha lá A mãe torcendo Mostra de novo a fichinha Que fichinha que você pegou? O 7 Olha lá Enzo Solta aí Capricha Enzo Chegou a sua oportunidade Olha lá A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Vem vindo bem Vem vindo bem O Enzo vai ganhar Olha lá Foi pro número 5 Olha lá Foi pro número 5 Quase ele ganhou Quase Ô Murilo Você de novo aí rapaz Você já ganhou duas vezes? Quantas vezes? Mostra aí pra nós Quantas vezes você já ganhou? Duas vezes Duas vezes Olha lá O Murilo já ganhou duas vezes Esse menino tem sorte Ele pegou o número 7 O número da sorte Ô pessoal O Murilo vai ganhar de novo? A torcida aí tá fraca Tá fraca a torcida Olha lá O pai tá torcendo por ele A mãe E nós também tá torcendo Porque esse menino é de sorte Esse menino de sorte Murilo Quando nós apitar Você solta a bolinha Já ganhou Já tá batendo o record Esse menino já ganhou duas vezes Ó Dois potes de paçoquinha Solta a bolinha Número 7 Tamo torcendo A bolinha vem vindo Na reta do número 7 Vai Não foi pro número 1 Não foi dessa vez Não foi dessa vez Como que é seu nome? Laura Ô Laura Você vai ganhar agora Laura? Vou A Laura vai ganhar Né? Tá torcendo por ela Né? Tá torcendo o número 2 Laura Você pegou? Número 2 Número 2 Vamos apitar pra ela Soltar a bolinha A bolinha vem descendo Vem na carreira do número 2 Vem na carreira do número 2 Olha lá Número 1 Número 1 Quase hein? Quase Como que é seu nome? Gabriel Ô Gabriel Vai torcer por você agora Você vai ganhar Que nunca você pegou aí Gabriel Número 2 Número 2 O número da sorte Aí ó E nós vai apitar a bolinha Porque olha aqui pessoal Vocês que estão assistindo Façam uma brincadeira dessa Para os seus filhos Olha que coisa bacana Você vai estar distraindo Teus filhos Você vai estar brincando Com a criança Olha aqui ó Que brincadeira bacana Uma tábua com os preguinhos Numeração E você está divertindo Seus filhos Seus netos Ele soltou a bolinha Ele pegou o número 2 Olha lá o número 2 Olha lá Número 1 Número 1 Quase que ele ganhou Quase que ele ganhou Como que é o seu nome? Né? Tales Ô Tales Que número que você pegou? Número 1 Olha aí o número da sorte Você já ganhou alguma vez Tales? Já ganhou uma vez? Olha aí Nós está torcendo por você Pera aí No apito você solta O Tales vai ganhar de novo pessoal? Vai Vai aí ó Tá fraco Tá fraco Vamos gritar mais Vamos ajudar ele Todo mundo O Tales vai ganhar de novo? Vai Olha lá a torcida pra ele Olha lá no apito Você solta tá? Olha lá a bolinha Vem vindo a bolinha Vem vindo a bolinha Vem vindo Olha lá a bolinha Foi pro número 6 Não foi dessa vez Como que é o seu nome? Luan 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 Ô Luan Você vai ganhar? Vou Ah isso daí Eu gosto de ver assim ó Vai ganhar isso daí Ainda está torcendo por você Que número que você pegou? Número 2 Isso mesmo Nós está torcendo no apito Você solta Ele está positivamente Pera aí Vai apitar Ele quer ganhar Ele vai ganhar A torcida é grande por ele Olha lá Um pote de paçoquinha Isso mesmo Olha lá Pote de paçoquinha Ele vai levar embora Olha lá Soltou a bolinha A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Olha lá Passou na trave Na trave Quase Quase Como que é o seu nome? Cauã de novo Cauã Isso daí Olha aqui É Você já ganhou alguma vez? Já Já ganhou? Vai ganhar de novo? Vai beleza Isso daí É Número 1 Isso daí Número 1 Vai torcer por você E no apito Você solta Porque esse menino já ganhou E ele vai ganhar de novo Ele é pé quente Ele é pé quente Número 1 Ele pediu Olha lá Olha lá Ele soltou a bolinha Ele soltou a bolinha Ele soltou a bolinha Olha lá Ela foi para o número 8 Foi para o número 8 A Maria Ô Maria Você de novo Você vai ganhar agora Maria? Você vai ganhar Número 1 Está torcendo por você A Maria pegou o número 2 Maria no apito Você solta Essa menina Ela tem sorte Ela vai ganhar agora Todo mundo A Maria vai ganhar agora ou não? Vai 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 Está torcendo Espera aí Maria No apito você solta Porque olha aqui Maria Você vai ganhar o que Maria? Um pote de paçoca Isso mesmo Maria A Maria soltou A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo A Maria soltou A bolinha vem vindo Foi para o número 1 Quase Maria Olha várias vezes Ela bate na trave Várias vezes Como que é seu nome? Kelvin Ô Kelvin Você já ganhou já alguma vez ou não? Não Vai ganhar agora Vai ganhar Olha que número você pegou Número 1 Aí ó Esse número 1 Espera aí No apito você solta É o número da sorte É o número da sorte Olha lá Soltou a bolinha A bolinha vem vindo Vem vindo na reta do número 1 Foi para o número 5 Não foi dessa vez Como que é seu nome? Ana Ô Ana Você quer ganhar Ana? Vai ganhar Olha aí Ela é positiva Ela é positiva Nós estamos torcendo por ela Olha aqui No apito você solta Que número que você pegou Número 1 Número da sorte Olha lá Soltou a bolinha A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Para o número 1 A bolinha vem vindo Para o número 1 Número 1 Ela ganhou Ela ganhou Que bacana Ela ganhou Olha lá Que legal Ela ganhou Como que é seu nome? Davi Davi Ô Davi Você pegou o número 1 também? Número 11 E você vai ganhar Davi? Vai ganhar aí Positivamente Ele está aí Vai ganhar Esse menino Vai ganhar Aqui É um pote de paçoquinha No apito Você solta Olha lá Ele soltou A bolinha Vem vindo para o número 1 Vem vindo para o número 1 Vem vindo Foi para o número 9 Não foi dessa vez Davi Como que é seu nome? Enzo Ô Enzo Você já pegou o número já? Sim Número 1 Ô Enzo Você vai ganhar agora Enzo? Vou Ô Enzo Calma aí Todo mundo está na torcida por você Ô Enzo vai ganhar? Vai Vai lá Olha aqui ó A mãe aqui está torcendo por ele Olha aqui ó Que bacana pessoal Que coisa bacana Olha lá ó Todo mundo torcendo por ele Isso mesmo Ô Enzo Espera aí no apito Você solta Pera aí Pera aí O Enzo soltou A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Ganhou Ele ganhou Ele ganhou A alegria dele Olha lá ó Olha lá Olha lá A alegria Que bacana Olha lá A mãe é a mente positiva Parabéns O Enzo ganhou Que bacana Que bacana Ele ganhou Ô Murilo Que número que você pegou? Ô Murilo Número 5 Ô Murilo Você já ganhou duas vezes Já rapaz Você é de sorte Você é de sorte Aqui o Murilo Já ganhou duas vezes Ô Murilo Você vai ganhar agora Você vai ganhar Olha aqui o pai Torcendo por ele ó Olha lá Torcendo pro filho Isso mesmo lá Ô Murilo No apito você solta Ele tá torcendo por você também Olha lá Ele soltou a bolinha A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Olha lá Foi pro número 10 Quase Vai lá Como que é seu nome Ô Laura Você vai ganhar agora Ela vai ganhar Ela tá na torcida Porque essa brincadeira aqui é fácil Essa brincadeira aqui é fácil Ela tá na torcida No apito você solta Olha lá Olha lá Que número que você pegou Número 1 Ela vai ganhar Vai ganhar Ela vai ganhar Aí ó Vai ganhar Que bacana Aí a torcida A torcida Aí ó A torcida Soltou a bolinha A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Foi para o número 5 Como que é seu nome Ô Gabriel Que número que você pegou Você vai ganhar agora Gabriel E nós tá torcendo por você Pera aí No apito você solta No apito você solta Ele Olha lá Ele Ele ficou empolgado Ele vai Pera aí Pera aí Vai apitar de novo Se concentra Calma aí Ô Gabriel Você quer trocar de ficha Não Quer ou não Pensa bem Se você fosse trocar de ficha Qual ficha que você ia pegar Ó Se você fosse trocar Você ia pegar o 5 Mas você vai ficar com a 1 Então olha lá Olha lá no apito Olha lá Ele soltou a bolinha Olha lá Ele soltou a bolinha Ele soltou a bolinha A bolinha foi para o 7 Como que é seu nome Rian 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 Ô Rian Que número que você pegou Rian Número 1 Número da sorte O Rian Ô Rian Você vai ganhar Olha o Rian vai ganhar Ele está torcendo por ele Ele vai ganhar um pote de paçoquinha Isso mesmo É fácil É fácil É só acertar o número 1 Olha lá Vai torcer por ele Olha aqui Solta a bolinha Que ele pegou o número 1 Que ele pegou o número 1 A bolinha vem vindo para o número 1 A bolinha vem vindo para o número 1 Quase Quase Vamos que é seu nome Tales Tales Ô Tales Que número você pegou Número 1 O número da sorte Calma aí Você quer trocar por outro número Não Tem certeza Sim Esse é o número que você vai ganhar Sim Se você fosse pegar o outro número Que número você pegaria 2 Você ia pegar o número 2 Você não quer trocar não Então vamos apitar para você soltar A bolinha Espera aí Espera aí Soltou a bolinha A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Ela vai virando Ela vai descendo Ela vai pegar Pegou o número 10 Não foi dessa vez Pega a bolinha Como que é seu nome? Duan Hã? Duan Duan? É Duan Ô Duan Você vai ganhar? Vou Vai ganhar Ô Duan Que número que você pegou O número 2 2 Número 2 Ô Duan Se fosse Você quer trocar? Não Tem certeza? Absoluto Se você fosse pegar outro número Qual que você pegaria? 4 Você pegaria o 4 Então você não quer trocar pelo 4? Não Então nós vai apitar Nós vai torcer por ele Que ele vai ganhar Espera aí Ó o apito Ó o apito Soltou a bolinha A bolinha vem descendo A bolinha vem descendo Será que ele vai ganhar? Ele pegou o número 2 Ele pegou Olha lá O número 1 O número 1 Como que é seu nome? Gabriel Ô Gabriel Você já ganhou alguma vez ou não? Que número que você pegou? Você pegou o número 1 Você quer trocar esse número aí? Tem certeza? Se fosse trocar Que número que você queria pegar? Número 2 Mas você não quer trocar então? Então nós vai apitar E ele vai ganhar ou não Pessoal? Ele vai ganhar ou não? A torcida Ó vamos apitar Espera aí Vamos Olha lá Ele pegou o número 1 Olha lá Olha lá Ele pegou o número 1 Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Olha lá Como que é seu nome? Thayson 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 Você vai ganhar? Sim Certeza? Sim Que número que você pegou? O número 2? Sim Calma aí Você quer trocar por outro número? Se fosse trocar Qual o número que você pegaria? 3 Você ia pegar o número 3 Você está com o número 2 Então nós vai apitar e você vai soltar E a torcida está por você Olha lá A bolinha vem vindo Ele pegou o número 2 A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Olha lá Olha lá Ela pode virar Número 9 Não foi dessa vez Como que é seu nome? Kelvin Kelvin Ô Kelvin Que número que você pegou? Número 1 Você quer trocar? Não Tem certeza? Se fosse trocar Qual o número que você pegaria? 2 Você pegaria o número 2 Então não quer trocar não? Certeza mesmo? Então nós vai apitar A hora que nós apitar Você solta a bolinha Olha lá Ele soltou a bolinha Ele pegou o número 1 Ele soltou a bolinha A bolinha vai indo A bolinha vai indo A bolinha pegou o número 8 Como que é seu nome? Eu não sei Ana Ô Ana Você já ganhou já? Você vai ganhar de novo? Sim E nós vai torcer por você Aqui a Ana já ganhou Que número que você pegou Ana? 5 Ô Ana Você quer trocar esse número aí? Não Certeza? Se fosse trocar Qual o número que você pegaria? Você pegaria o 2 Mas ela quer ficar com 1 Ela quer ficar com 1 Porque é o número da sorte Vai apitar Ela vai ganhar Olha ela soltou a bolinha Ela soltou a bolinha Olha lá Olha lá A bolinha foi Olha lá Ganhou Ela ganhou Olha aqui Ô Ana Você ficou contente? Sim Você ganhou duas vezes Mas você é muito sortuda Parabéns Parabéns Deus te abençoa Você merece Você olha aí Olha aí Ela jogou duas Você jogou três vezes? Duas Duas vezes e ganhou as duas Você está de parabéns Está de parabéns Deus te abençoa Olha aí A fila é grande E será que eles vão ganhar? Será que eles vão ganhar? Estamos torcendo Para esse pessoal ganhar aqui Como que é o seu nome? Ô Davi Você já ganhou alguma vez? Não Você quer ganhar? Vai ganhar Ô Davi Que número que você pegou? Número um Olha lá O Davi está no número um Ô Davi Você quer trocar esse número aí? Não Não quer trocar? Certeza? Se você fosse trocar Que número que você pegaria? Dois Você pegaria o número dois Vai apitar e você solta Olha lá Ele soltou a bolinha Ele soltou a bolinha A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Olha lá Número dez Não foi dessa vez Não foi dessa vez Como que é o seu nome? O Tales Ô Tales Você vai ganhar? Sim Certeza? Que número que você pegou? Número um Você quer trocar esse número aí? Olha Está em tempo ainda Quer trocar ou não? Não Se fosse trocar Qual número você pegaria? Dois Você pegaria o número dois Vai no número um Vou apitar e você solta Olha lá Está valendo um pote de paçoquinha Olha lá Está valendo um pote de paçoquinha Ele está ansioso Ele quer ganhar Ele vai ganhar Está torcendo por ele Olha lá Ele pegou o número um Ele pegou o número um Olha lá Vai na carreira do número um Vai indo para o número um Foi para o número oito Não foi dessa vez Ô Murilo Você já ganhou quanta vez, Murilo? Duas Duas vezes Olha aí O Murilo já ganhou duas vezes Ô Murilo Que número que você pegou? Número dois Olha lá Ele pegou o número dois Olha lá Ele está Ele está aqui na expectativa De ganhar mais um pote de paçoquinha Ô Murilo A hora que eu apitar Você solta Tá bom Murilo? A hora que eu apitar Você solta lá Ele vai ganhar Ele está torcendo por ele Olha lá Ele pegou o número dois Ele soltou a bolinha A bolinha vai indo A bolinha vai indo Olha lá Número um Murilo Quase 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 Ele ganha o terceiro pote de paçoquinha Quase Como que é seu nome? Laura Ô Laura Você vai ganhar? Vai ganhar Que número que você pegou o número um? Você quer trocar esse número? Não Olha Se fosse trocar Qual número você pegaria? Sete Você ia pegar o sete Então você vai ficar com um Certeza? Sim Então eu vou apitar Você vai soltar Vai torcer para você ganhar um pote de paçoquinha Olha lá A Laura sortou a bolinha A Laura sortou a bolinha A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Olha lá Ela enroscou Ela tem outra oportunidade Ô Laura Enroscou a bolinha Você tem mais uma outra chance Que número que é o seu mesmo? Um O número um Você quer trocar ele? Não quer mesmo? De maneira nenhuma? Tem certeza? Tem certeza? Então olha Ela não quer trocar Ela está no número um Ela vai ganhar Olha No apito você solta Ela soltou Ela Número um Número um Número um Número um Número um Olha Ela foi para o número três Quase Quase Ela ganhou Ô Enzo Você já ganhou Já não ganhou Ô Enzo Você é pequente rapaz Que número que você pegou? Um Você pegou um Ô Enzo Você quer trocar esse número aí? Não quer trocar? Tem certeza? A mãe torcendo lá Olha lá a mãe na torcida Ô Enzo Você vai ganhar Se fosse você pegar outro Qual outro que você pegaria? Você ia pegar o oito Então a mãe está torcendo por você A mãe está torcendo também Ô mãe Ele vai ganhar? Vai Vai ganhar? Olha lá Vai ganhar Legal Olha aqui Olha Tudo participando Uma brincadeira sadia aqui O pessoal aí Muito já ganhou O Enzo mesmo já ganhou Ô Enzo Você já ganhou um né? Olha lá Já ganhou Agora você vai ter O segundo pote Olha lá Número um Olha no apito Você solta Enzo Soltou a bolinha Soltou a bolinha Soltou a bolinha A bolinha Vem vindo A bolinha Vem vindo Foi para o número dez Não foi dessa vez Enzo Como que é seu nome? Gabriel Gabriel Ô Gabriel É Você pegou o número um Olha lá A hora que nós apitar Você solta Você quer ganhar? Você quer trocar de ficha? Não? Tem certeza? Se fosse trocar Qual ficha você pegaria? Dois Você pegaria dois Mas ele quer um Mas ele quer um Ele quer um Ele vai ganhar no um Olha lá Ele vai ganhar no um Ele vai ganhar no um Olha lá A bolinha vai indo Para o número um A bolinha vai indo Ela virou para o número seis Não foi dessa vez Como que é seu nome? Rian 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 Você pegou o número um Quer trocar por outro número? Certeza? Não quer trocar? Vai ganhar nesse número aí? Nós estamos torcendo por você Olha no apito você solta Se fosse trocar qual número você pegaria? Dez Você ia pegar o dez Mas vai ter um Olha lá A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Olha lá Número um Foi indo para o número um Vai virando Olha lá Foi para o dez Foi para o dez Foi para o dez Como que é seu nome? Gabriel Gabriel Você já ganhou um pote, Gabriel? Já Vai ganhar o segundo? Está torcendo por você Você vai ganhar assim Que número que você pegou? Dois Número dois Quer trocar essa ficha aí? Não Olha, olha aí Tem certeza? Se fosse trocar Qual que você pegaria? Dez Você ia pegar o dez Vai ficar com o dois Então vai apitar E você vai soltar, tá? Olha lá Ele vem Soltou a bolinha lá Ele está confiante no dois Ele está confiante no dois A bolinha virou A bolinha virou Ela foi para o número sete Como que é seu nome? Pietro Pietro Ô Pietro Você vai ganhar? Vou Certeza? Certeza Esse é positivo Ele vai ganhar mesmo Aqui, ó Ele vai ganhar Não vai, pessoal? Não vai? Vai ganhar sim Vamos lá torcer por ele Calma aí Se fosse para você trocar Qual o número que você pegaria? Seis Você ia pegar o seis Mas ele quer o sete Ele quer o sete Ele quer o sete Ele soltou a bolinha Ele vai ganhar Ele vai ganhar A bolinha virou Olha lá Foi para o um Quase, hein? Mas ela ia na reta certa Como que é seu nome? Luan Luan Ô Luan, você vai ganhar? Vou E o pessoal está torcendo para o Luan ou não? Sim Sim Olha lá, ó Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ô Luan, número dez Quer trocar essa fichinha? Quero Quer? Quer? Quer trocar? Então troca Olha lá, ele trocou Ele trocou Ele pegou o número quatro Olha lá, o único que trocou Ele pegou o número quatro E olha aqui, né? Vai torcer por você E tem certeza que você vai ganhar No apito você solta Olha lá, ele pegou o número quatro Ele pegou o número quatro Olha lá Olha lá, a bolinha vai indo A bolinha vai indo Ela quase acertou Pegou o número quatro E bateu no número um Como que é seu nome? Tales Você vai ganhar? Pegou o número nove Quer trocar esse número? Quero Então troca Olha lá, ele quer trocar Ele pegou o nove Mas ele quer trocar por outro número Ele quer trocar por outro número Qual o número que você pegou? Dez Olha lá, ele pegou o dez E vai ganhar, né? Está torcendo por ele No apito você solta Olha lá, ele soltou A bolinha vem vindo na reta do dez Ela vem vindo na reta do dez Olha lá Ele dava com o nove na mão Como que é seu nome? Kelvin Kelvin Pegou o número um E daí, vai ganhar com o número um? Vou Quer trocar? Não Não, certeza? Sim Certeza, né? Vai apitar e você vai soltar a bolinha Você já ganhou alguma vez ou não? Não Não, mas vai ganhar agora então, hein? Olha lá, soltou a bolinha Soltou a bolinha A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Olha lá, número um Ganhou Ganhou Rapaz, você estava firme no um Você não quis trocar Parabéns, parabéns Aí, ó Mostra o pote de paçoquinha aqui para o pessoal Está contente ou não? Aí, legal Parabéns Você merece, rapaz Você merece, você merece Como que é seu nome? Ana Ana, você já ganhou duas vezes, Ana? Já Vai ganhar a terceira? E nós estamos torcendo por você Porque é fácil essa brincadeira aqui Essa brincadeira é fácil É só soltar a bolinha Escolher o número E olha aqui, ó É fácil, é fácil E ganha um pote de paçoquinha A Ana já ganhou duas vezes Ana, não apito Você solta Quer trocar, Ana? Você pegou o número um? Não quer trocar Tem certeza, Ana? Tem certeza? Solta a bolinha, Ana Olha lá, vem vindo na reta do número um Vem vindo na reta do número um A Ana vai ganhar Ganhou A terceira vez A terceira Ô, Ana Você ganhou três vezes, Ana Parabéns Deus te abençoe, Ana Mas você é pé quente Você está de parabéns Você merece Olha aí, ó Você está contente? Estou Estou Muito contente Parabéns, você merece Deus te abençoe, viu? Aí, ganhou três vezes Ganhou três vezes Como que é seu nome? Gustavo Gustavo Ô, Gustavo Você vai ganhar? Não, lógico Aí, ó Isso daí Isso aí Pé quente Mente positiva Você pegou o número um? Quer trocar esse número aí? Não quer trocar? Tem certeza? No apito você solta E nós está torcendo para ele ganhar Ele vai ganhar Olha lá Ele soltou a bolinha Número um A bolinha bateu para lá e para cá Virou Foi para o número seis É... Como que é seu nome? Gustavo Gustavo Ô, Gustavo Que número que você pegou? Número um Isso mesmo Olha lá O Gustavo pegou o número um Ô, Gustavo Quer trocar por outro número? Não? Tem certeza? Vai ganhar? Vai ganhar O Gustavo vai ganhar Vai torcer no apito Você solta Olha lá Ele soltou a bolinha Bateu para lá e para cá A bolinha foi para o número dez Não foi dessa vez Como que é seu nome? Davi Ô, Davi Que número que você pegou? Número um Quer trocar por outro número? Não Tem certeza? Olha lá, hein, rapaz Olha lá Mas ele que está firme no número um Vai ganhar? Vai ganhar sim Parabéns Aí, ó Pera aí Que vai apitar e você vai soltar Ele está firme no número um E nós aqui torcendo por ele Ele soltou a bolinha Ele soltou a bolinha Olha lá A bolinha vem vindo Olha lá A bolinha vem vindo A bolinha vem vindo Olha lá A bolinha Não foi dessa vez Foi sim Foi? Ele pegou o número um Pegou o número um Cadê? Olha lá Ganhou então Pega lá o prêmio, rapaz Pega o prêmio e sai correndo aí, ó Parabéns Como que é seu nome? Gabriel Ô, Gabriel Você pegou o número um Quer trocar por outro número? Não Tem certeza? Tem Você vai ganhar agora? Tem Beleza Ele está torcendo por você Pera aí No apito você solta No apito você solta Olha lá Soltou Olha lá Ele soltou Ele pegou o número um Olha lá a bolinha Número um Ganhou E daí Ficou contente ou não? Fiquei Porque foi o último É Aí, ó Parabéns, viu? Parabéns aí Deus abençoe vocês A próxima vez, né? Brinca mais Terminando mais esse vídeo Para o canal de Wagner Sorocaba Até o próximo vídeo do canal, pessoal E aí E aí E aí E aí